Abertura 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 86 Tudo mudou Tudo melhorou No meu Ceará Quando o meu povo acreditou Que todo o passo ia governar 86 Tudo mudou Tudo melhorou No meu Ceará Quando o meu povo acreditou Que todo o passo ia governar 86 Tudo mudou Tudo melhorou No meu Ceará Quando o meu povo acreditou Que todo o passo ia governar 86 Tudo mudou Tudo melhorou No meu Ceará Quando o meu povo acreditou Que todo o passo ia governar O Ceará O Ceará cada vez melhor Com o Lúcio vou Vou pra valer Venha comigo, vamos fazer mais A gente é capaz De fazer acontecer O Ceará cada vez melhor Com o Lúcio vou Vou pra valer Venha Venha comigo, vamos fazer mais Venha comigo, vamos fazer mais A gente é capaz De fazer acontecer Eu faço o meu caminho Sei onde quero chegar Com o Lúcio estou seguro De que posso chegar lá 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 onde sempre sonhei Com o meu Ceará O Ceará cada vez melhor Com o Lúcio vou Vou pra valer Venha comigo, vamos fazer mais A gente é capaz De fazer acontecer Uma boa nova Já chegou tomando conta A novidade Começou a se espalhar Sid Gomes É a nova esperança A nossa chance De Bertuno melhorar Sid é bom de serviço É bom Sid sabe o que fazer Sabe o que fazer Ele é experiente É sim E trabalha pra você É Sid, Sid, Sid É Sid Gomes Esse nome a gente nunca mais esquece É o nosso povo Sonhando bem alto O grande salto Que o Ceará merece O grande salto Que o Ceará merece O Ceará fica melhor Sid pra governador Tudo tem um jeito certo O Ceará de peito aberto Pra quem é trabalhador O Ceará fica melhor O Sid pra governador O O Ceará falando alto Esse é o grande salto Sid é meu governador O Ceará tá melhorando Tá melhorando Tá aí pra todo mundo ver Todo mundo ver Tem tanta coisa acontecendo E muito mais Ainda vai acontecer O nosso povo Sabe disso E pensando nisso Pede pro Sid ficar Porque ele faz E faz bem feito É sério É direito Sabe trabalhar Sid Gomes É bom de serviço Não esqueça disso Na hora de votar E vai ficar melhor O Ceará fica melhor Oh Sid pra governador Oh A gente quer ele de novo É o que diz O nosso povo Capital interior O Ceará fica melhor Oh Sid pra governador Oh O Ceará seguindo em frente Sid Gomes tá com a gente É com o Camilo que eu vou Eu vou Eu vou Camilo pra governador Eu vou Eu vou Molula Dilma Silicite É o povo que decide É com ele que eu vou Eu vou É com o Camilo que eu vou Eu vou Eu vou Camilo pra governador Ele é sério experiente Já provou que é competente Camilo governador Pro Ceará seguir mudando Camilo tá chegando Pra ser governador É com o Camilo que eu vou Eu vou Eu vou Camilo pra governador Eu vou Eu vou Molula Dilma Silicite É o povo que decide É com ele que eu vou Eu vou É com o Camilo que eu vou Eu vou Eu vou Camilo pra governador Ele é sério experiente Já provou que é competente Camilo governador Pro Ceará seguir mudando Camilo tá chegando Camilo tá chegando Pra ser governador Camilo pra governador Camilo pra governador Vão Coro Ceará Cada vez mais forte E mãos dadas com o povo Por isso eu quero 13 Eu quero Camilo Eu quero Camilo de novo Coro Ceará Cada vez mais forte Chegou a hora que é o lugar Um estado de união Todo mundo dando a mão pra gente avançar O país quase parou, mas com a floragem Camilo continuou Investindo, inovando, superando, trabalhando, só avançou Um Ceará mais igual pra toda gente, com escola que ensina a profissão Porto, Rande Aéreo, movimento digital e o raio que está sempre em ação Por um Ceará, cada vez mais forte, de mãos dadas com o povo Por isso eu quero 13, eu quero Camilo, eu quero Camilo de novo Por um Ceará, cada vez mais forte, chegou a hora que era o lugar Um Estado de União, todo mundo dando a mão pra gente avançar